E aí 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 Vamos começar olha Pronto Quero agradecer Primeiramente a Deus Que me concede saúde Paz Coragem Pra enfrentar um evento tipo esse Concurso Missa Interior Baiana 2019 Sexta edição Muito ocorrido mas graças a Deus Todos os anos vencidos Vamos convidar Os nossos jurados Já se encontram aqui presentes Já na mesa que não é modelo Mas é de Secretário de Cultura Oswaldo Rocha Não é isso meu chefe? Salva de palma Para Oswaldo Rocha Tireira de Tomal Quero agradecer a presença dele Quero agradecer também A presença Do nosso outro jurado Eu não sei se ele é modelo Eu não conheço a minha história dele Mas a estudante vai conhecer Mas ele é atleta Eu sei E saiu já com certeza Atleta Gustavo Fekir Agora claro Temos O diretor Produtor de eventos Da Miss Beleza Negra Glória Gilda Guilda Estou vendo ele aqui para se fazer presente da Casa de Júri, Silvio Professor Papastadela. Quero convidar, gente, aqui na mesa de júri, mais uma candidata à Miss Beleza Negra, ano 2012, ela é Aline Santos, da Casa de Júri. Na mesa de júri, ela é Aline Santos, da Casa de Júri, da Miss Beleza Negra, ano 2012. Queremos convidar mais uma candidata, essa Miss Beleza Negra, que acabou de entrar aí, gente, é uma Miss, que foi um projeto criado aí por Gil do Professor, e sua licença que não se faz aqui presente, aconteceu no ano de 2012. Agora, essa candidata de ver isso, eu também tenho orgulho e um prazer de apresentar chamada na passarela, Taliane Santos, Musa White Femme do Parque Aquático. Ela que venceu no ano passado, em 2018... Taliane Silva. Taliane Santos, Musa White Femme do Parque Aquático. Ela passou no ano passado, ela é a passarela de novo, e eu fui Maria. Fui a vencedora aí, Musa White Femme do Parque Aquático, de Silêncio, organizada pela nossa agência de modelo, é... Mantivido. Gente, eu estou esquecendo até do nome da agência. Nossas candidatas é... Ah, não, mas tem uma princesa aqui também, mas uma convidada VIP. Essa... Desculpa, Chico. Eu me emociono... Ai, gente, eu me emociono, gente. Todos os anos. Eu sei que o Oswaldo aqui, o Gustavo, o Gildo, a Aline... É... Taliane... Mas eu sei que tem muitas mães aqui presentes, muitas candidatas que já participaram durante o desfile. Mas o Miss Interio Paiana... É o desfile que eu tenho orgulho. Foi um projeto criado por uma tenda popular no ano de 2014. Antes a gente fazia só 2014, 2015, 2016 e 2017. Só acontecia categoria única. Nós ajudávamos a juvenil e adulta em fazia. Mas no ano de 2018, nós dividimos as categorias. Foi... Miri... Juvenil e adulta, assim como está acontecendo esse ano novamente. E quando eu... Quando eu me emociono, gente... É porque eu tenho um prazer e imensa alegria de trazer uma princesa linda como essa que é... Yasmin Pochoni... Dijani Mal, vencedora do Miss Interio Paiana 2018. É... 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 Canção Miguel Magdi, porém? Foi a nossa primeira vez que... Dr. Teve revelou oassado. Muito linda! Teu orgulho! E o carinho mesmo por essa linda princesa. Mistério Paiana! Que eu quero ter venido. Saúde que a gente! Aplausos 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 Tudo certo aí, cara? Tudo certo? Quero agradecer o Studio HJ Vídeo Quero agradecer também o campo aqui com a nossa equipe da Montevideo Não é isso? Enfim Vamos nós Mais uma vez mais um ano Começar o nosso Mega Desfile Concurso Miss Interior Baiano Baiana 2019 Categoria Mirim Olha, temos uma novidade Nesse ano aí já vai acontecer Não sei o mês Ainda vai acontecer o concurso Mister Interior Baiano Que os homens estão me cobrando demais E aí a gente vai fazer ainda nesse ano, viu? Quero agradecer mais uma vez a presença aqui Na mesa de júri E vamos começar o nosso DC Mas antes, eu quero convidar Eu conheço ele como diretor de quadrilha Mas não é quadrilha de bandido não, né? É quadrilha de São João É fogo na saia Deram perdão Pra se fazer parte aqui da nossa mesa De convidar do VIP Gente, Fernanda Amorim já está pronta Se vocês estiverem, vem aqui pra trás do palco Então, muito obrigado pela presença Sente aqui na mesa de júri Eu tenho um pedido aqui pra ficar à vontade Me coloca, Paula Duas cadeiras nessa mesa aqui, ó Isso Vamos lá Tem mais? Tem mais algum convidado vindo aí, gente? E aí 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 Olha Olha, a gente está falando o seguinte Como é muitas pessoas que pedem pra ser jurados Nós vamos, na segunda rodada Trocar os jurados Certo? Isso Já se faz aqui presente A Miss Simpatia Las Américas A Miss Simpatia Las Américas Eu quero convidá-lo com orgulho mais uma vez Ela esteve presente comigo no ano de 2017 com Miss Paiati E a Oceana está viva como Miss Las Américas Miss Simpatia Las Américas 2019 Ela é Fernanda Amarim Vamos acelerar a salvação de Deus Vídeo Líder O A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza. Vamos para mais uma candidata. Vamos mais uma. Bom, gente, eu quero pedir o seguinte, quem tem carros para turistas que estacionaram aqui do lado do ginásio de esportes, estão pedindo para retirar que eles vão fazer um cercamento, que a partir das 22 horas vai acontecer o evento. Aí eu peço que vocês retirem o carro que está aí do lado do ginásio aqui e podem ir à frente do ginásio. Beleza? Beleza? Para a gente também colaborar com o evento e o que vai acontecer lá fora depois. Tá bom? Olha, gente, nós temos caçosa aqui também. Os caçosa. Ela que tem seis anos de idade, é da cidade de Cícero Campos, Bahia. Vem aí, Júlia Carvalho. São só, Júlia. E aí, Júlia Carvalho. Júlia Carvalho. Júlia Carvalho. Júlia Carvalho. Júlia Carvalho. Júlia Carvalho. E aí, a informação é convidados. Convidados, a próxima candidata. Ela que é da cidade de Cícero Campos. Jurados, Leticia Alha não compareceu, viu? Aí vocês podem passar um X aí na ficha dela, geral. Próximo dela vai ser uma candidata da cidade de Cícero Dantas, ela é, ela é, tem seis anos de idade, da cidade de Cícero Dantas, vem aí na passarela, Natalina Vitória. Agora vamos, The Lakers, quando eu tenho que rodar pra pegar lá. Ae, 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 ae. Ae, foi mais uma candidata, agora vamos convidar mais uma candidata, ela que é da cidade de Fátima Maria, ela tem nove anos de idade, vem aí na passarela, Camille Sena, só, 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 E aí Ae, vamos convidar mais uma candidata, que é da cidade de Fátima Maria, ela tem oito anos de idade, vem aí na passarela, Nayane Posta. Ae, vamos convidar mais uma candidata, que é da cidade de Fátima Maria, ela tem oito anos de idade, vem aí na passarela, Ae, vamos convidar mais uma candidata, vamos convidar mais uma candidata, que é da cidade de Fátima Maria, ela tem oito anos de idade, vem aí na passarela. É isso aí, vamos convidar mais uma candidata Olha, gente, eu quero avisar que as candidatas que tiveram sida Vamos começar a vibrar, então sempre que vale ponto, viu? Vamos lá Ela aqui é da cidade de Fátima Vem aí mais uma candidata, tem 7 anos de idade Ela é Stephanie Atleti Vamos convidar mais uma candidata Essa é da cidade de Heliobos, Bahia Tem 5 anos de idade Vem aí na passarela Eiti Yamada O 바� anya O combate Erem aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E gente, olha o que estamos gerando aqui. Para esse projeto da próxima falta-2. Eu quero agradecer aqui especialmente ao o empresário aqui, Jaquinho Almeida. Eu penso pro Jaquinho né? É Jaquinho mesmo né? É Jaquinho mesmo, é Jaqueson não é isso? Jackson Almeida Ele que foi o patrocinador Da premiação de segundo e terceiro lugar Vocês já sabem os valores Eu esqueci, mas na hora aqui A gente fala dos valores E apresenta Se quiser Jackson, sua mesa está aqui Mas ele disse que tem um compromisso mais E seja a vontade dele, beleza? Se quiser também falar um pouco Eu vou terminar aqui de apresentar a Miri E chamo já, beleza? Vamos lá Essa continuidade aqui Ela é da cidade de Tucano, Bahia E tem apenas seis anos Ela é esse meu sangue Viu? Viu? Eu posso assim, mas em Um, 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 um... Um, 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 um... Vem cá, meu amor, tá bom? Vem cá. Vem aqui, meu amor. Eu quero aparecer aqui a ficha. O seu nome é? É Thalise Sousa. A ficha de jurados aí de vocês está Thalise Sousa? Na sequência está Thalise Sousa aí? Mas se deve começar a segunda rodada, eu vou aí pra gente fazer isso, beleza? Obrigado, mano. O seu nome é Thalise Sousa, o seu nome é Thalise Sousa. Pronto, vamos. Tivemos um erro aqui de certeza, mas já corrigimos. Vamos para a cidade de Tucana. Combinamos mais uma candidata. Ela tem sete anos de idade. Ela é Vitória Amatini. Vibe. Ok, beleza ok, chegamos ao final da primeira versão de stream, vamos começar, agora sim né, mesa de júri, vamos analisar bem o foco, descer a tinta na caneta e dar melhor e quero desejar a todas que pensam a melhor, gente, quero agradecer mais uma vez a toda a família aqui presente, aos pais, né, pela confiança, pela credibilidade que dá a nossa agência e em especial a matina popular, né, para estar organizando um mega evento como esse, vamos para a segunda rodada, estilo glamour da categoria menino, convido na passarela, ela que é da cidade de Cícero, Dantas, Bahia, Emily Hernanda, Sonsoni, 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é do seu estilo do amor, vem aí, Ingrid Vitória! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O amor a nossa alma O amor a nossa alma E é de amor O amor a minha alma E é de amor O amor a minha alma Ok, convidamos mais uma candidata da cidade de Fátima, Bahia, ela é, do seu estilo glamour, vem aí, Laiane Costa. A CIDADE NO BRASIL Caminamos mais uma candidata da cidade de Fátima, Bahia, vem aí, com seu estilo glamour, Estefane Andretti. Caminamos mais uma candidata da cidade de Fátima, Bahia, ela é, do seu estilo glamour, Vem aí, com 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 seu estilo glamour, Vamos para a próxima. Vem aí, com seu estilo glamour, 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 Vem aí Obrigado. Vamos para mais uma candidata, ela que é da cidade de Jericó, Bahia, vem aí, no semestre do glamour, Ariely Araújo. Obrigado. Convidamos mais uma candidata, ela que é da cidade de Ribeira do Pomal, vem aí, Anitta Bívia, no semestre do glamour. Obrigado. E convidamos a próxima candidata, ela que é da cidade de Ribeira do Pomal, vem aí, Carolina Nascimento, do semestre do glamour. E aí 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 Aplausos Convidamos a próxima candidata, ela que é da cidade de Tucano Bahia, minha Beatriz Sampaio. Convidamos a próxima candidata, a próxima candidata, a próxima candidata, a próxima candidata. Convidamos a próxima candidata, ela é da cidade de Tucano Bahia, minha Beatriz Sampaio. César! 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 Ok, aí terminamos a categoria Miri, é isso, e o concurso Miss Interior Bahia 2019, vamos agora recolher as fichas dos jurados, chamar nossa técnica aqui para fazer a contabilidade Certo? Beleza, primeiro vai? Bom, está todos aqui presentes, a categoria Miri, é isso, é, olha, eu quero dizer o seguinte, independentemente de vocês ganharem, ou não ganhar, vocês já são vitoriosas e corajosas, e corajosas, até o que eu quero continuar, hoje está participando de um mega evento Abrilho Regional, foram muitas candidatos, foram quase 3 mil inscrições, e vocês foram selecionadas para estar hoje aqui presente, quando eu convidar, chamar pelo nome de algum das 3 primeiras, as 3 vencedoras, vai lá para o final do palco, certo? Aí, no final do tapete, tá certo? Cadê Jaqueline? Bom, vamos lá, eu quero convidar aqui, nesse exato momento, Thalise Souza! Segura, tudo! Segura! 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 E para providar, Brasil na comunidade, ela, Beatriz Sampaio! Parabéns, tchau Parabéns, tchau Parabéns Tchau Parabéns, tchau 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 Parabéns, tchau Parabéns, tchau Parabéns, tchau Parabéns, tchau Mais uma vez, tchau Hoh Esses corpos que estão em cima da mesa de vocês É de vocês candidatos e vocês podem levar para casa, tá bom? Agora estamos aí com as três finalistas da categoria Mini. Vamos convidar, eu quero convidar aqui a Miss... A Miss Maciela, 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 a Eu quero aqui convidar em terceiro lugar para receber sua medalha e seu prêmio no valor de R$ 65,00 patrocinado pela Mega Info Telecomunicações. Em terceiro lugar, Beatriz Sampaio. Salve-se. Convidamos a musa Talhane Santos para dar sua medalha de honra no cheque de R$ 63,00. É isso? R$ 65,00. Mostra aí. Telecomunicações. É aqui na cidade de Tucana, não é isso? Em terceiro lugar, recebe o cheque de R$ 65,00. Olha, isso aqui é o cheque de R$ 65,00. Depois a gente não vai embora porque a gente vai desolver a integra comissional, tá bom? Ei, espera, Fato. Fato. Fato, fato. Fato, fato, fato. Fato, fato, fato. Fato, 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 fato E a medalha, quando damos a Missa Beleza Negra, Aline Santos, para curar, virem para a imagem, acompanhando agora, é você também. Virem para a imagem, beleza, troço. E está aqui, o cheque da terceiro lugar, R$ 65,00, patrocinado pela Telecomunicações Mega Netflix. Parabéns, a parte da Missa Beleza Negra. Agora, vamos convidar a nossa vencedora, em 2019, em primeiro lugar, galera, Juliana Siné, que é a Missa Beleza. Parabéns, a Missa Beleza Negra, para curar, 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 medalha e a faixa da nossa Missa, Missa Interno, em 2019. Procure as imagens sempre. Não. Não, não, não. É meu, porque está é assim. É, tem que faz muito tempo. É. Entra tudo, né? ... ... ... ... ... ... ... Pra cá, Júlia. Oi. E o troféu também, meu amor. Receba o troféu também. Sam, sente ali agora, meu amor. Estou retirando as fotos. Bom, aí... Primeiro, segundo, terceiro, né? Primeiro, segundo e terceiro. Pronto. Tira uma foto aí, ó. Pra cá. Ok. Bom, sente aí as três. Pra rodar, depois. É... Arrumou mais três cadeiras.